O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu hoje, aos 86 anos. Berlusconi estava internado neste hospital em Milão. Ele tratava uma leucemia e também sofria de infecção pulmonar. Magnata da mídia, quinto homem mais rico do país, dono de emissoras de televisão, jornais e editora, Berlusconi ganhou notoriedade ao comprar e fazer do Milan um supercampeão do futebol europeu a partir do final dos anos 80. Na década seguinte, entrou para a política. Foi primeiro-ministro por quatro mandatos, o último encerrado em 2011. Ao todo, foram nove anos e um mês no comando da Itália, fazendo dele o mais longevo desde o fim do regime fascista, ao término da Segunda Guerra Mundial. A popularidade sempre foi equivalente aos escândalos. Enfrentou várias acusações de corrupção e foi condenado por fraude fiscal das empresas. A pena de quatro anos de prisão acabou convertida em um ano de serviço comunitário. Também esteve envolvido em uma série de escândalos sexuais, um deles com uma menor de idade, que o levaram ao declínio na política. Em 2017, retornou ao ser eleito para o parlamento. O partido que fundou, o Forza Itália, foi peça decisiva para formar a coalizão que apoiou a eleição da direitista Giorgia Meloni no ano passado. Em um pronunciamento na televisão, a primeira-ministra disse que Berlusconi era, acima de tudo, um lutador e que nunca temeu defender o que acreditava. O funeral de Silvio Berlusconi será na quarta-feira, na Catedral de Milão.